Carro Mendes, agora aqui no bairro de Niniu, porque eu estou no Automóveis Binário. Quer fazer uma grande negociação? Então vem para o Automóveis Binário, que preparou as melhores ofertas para fechar o mês de outubro. Bom dia, Alemão! Bom dia, Fabio! Com certeza! Estamos com as melhores ofertas agora para você. Dá uma ligadinha que já estamos preparando para você tanque cheio ou transferência. Muito bem! Você troca de carro aqui e ainda leva tanque cheio ou transferência. Olha só a primeira oferta! E tem para você, aqui no Automóveis Binário, este Peugeot 408 é um alô de 2012. Está lindo! Bem calçado de pneus de R$ 34,900 por R$ 31,900. É R$ 4.000 de desconto! R$ 4.000 de desconto! Agora, olha só este Citroen C3. Este é um modelo exclusivo. Botaram ponto 4, ele é completão. 2011 é o ano! Está lindo! De R$ 25,900 por R$ 21,900. É R$ 4.000 de desconto! R$ 4.000 de desconto! Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela agora! Manda mensagem agora! Mas manda agora! Porque neste momento tem a equipe de vendas do Automóveis Binário esperando o seu contato! Mais uma super oferta! Figue atipal e o Economy. Este é um 2011. Olha só que coisa linda! De R$ 23,900 por R$ 19,900. Só R$ 19,900 é R$ 4.000 de desconto! Agora, para fechar as ofertas do Automóveis Binário, nós preparamos para você este Citroen C3 Picasso. É motor 1.6 câmbio automático. Este é um 2012 de R$ 31,900 por apenas R$ 27,900. É só R$ 27,900! Não dá para perder o fecha mês do Automóveis Binário com estas ofertas incríveis, alemão! Com certeza! E além destas, tem muito mais ofertas para vocês! Muito bem! Quer trocar de carro? Então não perde a oportunidade! E vem para cá!